Nascida de pais incógnitos, mas rapidamente legalizada, esta agoniação pauta-se pela vida das pautas e das filhas das pautas. Interte da mais difícil e eclética música de Itirudita, varre todo o espectro, desde a clássica adorocafónica e da concreta acopofónica, principalmente. Este grupo foi agraciado por presidente da Freguesia de Gébito, com o grande colado à ordem da esguiça, é doutor honoris causa da Universidade do Cartagena e membro de várias conferarias báquicas, depois interpreta várias peças de barco e academias líquidas e estrangeiras. Está a entrar em palco, minhas senhoras e meus senhores, a Orquestra Nicolino, e é constituída pelo conjunto de músicos que eu vou passar a apresentar. No carrilhão gásiforme, Pedro Nuno de Sousa No autóquista ao fórum, Vasco, Portugal Tocador de Curlo Córnio, João de Portugal Trompa de Eustáquio, Filipe Vindagreiro E da trompa de Falópio, Armando Castro Rec, rec temperado, José Gaspar Juntão Textos de Contralto Rui Beirão Malquinhos de Milofón, Pedro Bragança E Escapolão Samu, Tido de Rádio Acabam de passar a Ferriolino Alberto João Jardim No caso do Sul, australiano A nossa perigo Contra Pipo, não há argumentos No standar de Paco Bandeira Pedra Rolando de Mick Jager E no chinofone Deng Xiaoping Pong São as nossas relações internacionais E são parceiros permanentes A primeira peça Estimado público É uma peça de canto Absolutamente genial Resgatada dos arquivos musicais Da Biblioteca de Campelo Intitulada Tutti iluomo suono corni E será interpretada Pela mundialmente conhecida Soprano Olga Fedorov Os vossos aplausos para a obra Agora vai à entrada Minhas senhoras e senhores O grande maestro Herbert von Caralhane Aplausos 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 Obrigado.